Música Música Ataque do Jojo, muito bom Música 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 Pega ele, Jô Jô! Jô Jô responde a energia máxima pro Jô Jô tentar virar esse jogo, hein, mano? Eu também não deixava não, hein, Jô Jô. Ninguém deixava. Você vai deixar, rapaz? Não vai deixar mais. Ei, ei, ei! Eita, doze! Dá um grausinho, Felipe, pai! Mata ele! Vem, 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 vem! E aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pode pá rimando essa rima infantil Pode ser, não pensarei parceiro agora na métrica Te atiram um pique pro zil Pode pá rimando desse jeito O parceiro agora só dá um estresse Na verdade cê não viu uma baleia Cê viu mesmo, foi o monstro do lago nesse Mano, pode pá Cê tá ligado, minha rima te maltrata Não sou ursinho puto, vai pra Chucky Te mata uma saca Pode pá pegando essa visão Tá ligado, cê não falta de fusão Você quem ganha essa batalha, minha fortuna Vai te superar como se fosse um caminhão Pena, essa mano, tá ligado Você já era, porque Você muito fraco, mano, rima Sou já madeira Pode pá rimando, você não sempre Eu gosto mais de sana, e agora na batalha Cê sabe né, que somente eu já tô Até complicando, ei Mano, tá ligado, parceiro, que eu faço o style Bem assim, é 45 segundos Mas dá uma hora de rima pra eu conseguir Ganhar de mim Eita O que é que veio aquele 3º round? Faz barulho, eu Calma aí, pai Fala bem, treinar o trap, treinar o trap Bata esse cara no 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 car Bata esse cara no galo Bata esse cara no galo Ei! 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 Pai tu faz uma nota ligada desse jeito que agora você já desaponta Qual é que é? Fui comprei 3 pão e não é nada da sua conta Daí que tá mano, daí, gado, porta, bora, desce, fudeu Na verdade meu mano você não percebeu que eu cumpri com meu dinheiro, não foi com o seu Não foi com o meu, beleza mano, sua casa cai Não tá bem, não foi com o seu, que foi com o dinheiro do seu papai Ai! Só do meu meu, você sabe? Agora você vai no apoio Não faz dinheiro do papai, que o donto mora com a mãe Pai tu faz uma nota ligada desse jeito, tá ligado? Que eu posto pistada e sai em prata Mas você não entendeu? Eu trabalho o dia inteiro e ainda poupando as contas de casa Mano, ai! Pai tu faz uma nota ligada desse jeito, tá ligado? Que você perde a minha batida Pai tu faz uma nota ligada dessa batalha e não sabia nem um terço da minha vida Ah! Não sei da sua vida, cala sua boca, a ideia consome Você fala que paga, mas isso não paga e nem um bagulho que você come Então fica quieto seu tonto, aqui tem ruis de disciplina Já que você tá pagando, na voz dela tá devendo rima Ei! Pode faz uma nota ligado, fazendo sempre o mesmo improvisado Só que esse cara não entende, porque ele é sempre aqui ser fracassado Já tem que mano, fazendo um bagulho sempre agora num verso que domina Então, alguém traz, por favor, pra comprar um pouco de rima Um pouco de rima né mano, você é mau vacilão Essa peça to usando o dia que cê ia ser campeão Vai! Você ia perder pra mim Já é menos o seu baba-ovo Se consenta com essa derrota Porque hoje mano, se perde de novo Eu esqueço, mano, tá ligado? Que eu vou fazendo hip-hop a qualquer instante Então fala lá, sexta-feira Que tempo cê vê se eu lancer Seu pelo igual que é valente Só que pra esse jeito, que eu não aguento Eu vou ser lamentável Também desse cara é muito próximo, mano E mano, você não quer briga balávio Mano, cala sua boca Agora você vai sonhar Sexta-feira eu vou molhar Porque eu já sonhei e não posso rimar Só que agora eu tô entendendo A rima aqui é a resposta Um dia que você ganhar Nós se tromba na superconcha Salve de palmas pros dois aí, Padrinha Bem trocado, tá ligado mano? Mas vamos pra votação Que na batalha do Galha é só um que ganha Ganhou outro Ganhou outra fan Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Jojo foi mais criativo no terceiro O round faz barulhão Quem acha que o El foi mais criativo no terceiro O round faz barulhão O El, próxima fase Tá de palma pro Jojo aí, mostro também Tá ligado, tá junto Tem que ficar família, mano Tchau 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 Tchau